Matheus, estamos no final do ano e já planejando o ano de 2022. Tem como compararmos como foram os resultados das empresas de bens e tecnologia industrial na pandemia em relação às perspectivas para os próximos meses? Quais os desafios e expectativas para empresas como o Metal Leve, Randon e Frazzly? Olha, resultados muito robustos. O ano de 2021, comparado à pandemia, foi muito bom para as empresas pelo seguinte fator. Boa parte dessas empresas, principalmente Mercado Brasil, estão ligadas a veículos pesados. E os veículos pesados literalmente mostrou uma recuperação em V no Brasil. Foi um dos poucos mercados. Agronegócio mostrou recuperação em V. E, automaticamente, o mercado de veículos pesados também mostrou uma recuperação em V para suportar esse crescimento do agronegócio. Então, o Brasil é o maior, isso a gente já não tem dúvida, é um dos maiores produtores agro do mundo. E aí o que acontece? A gente está num cenário onde houve alta de preço das commodities, alta do dólar, injeção de liquidez nas maiores economias do mundo, uma retomada mais robustas em economias mais desenvolvidas, que demandam pelas nossas commodities, isso fez o agro ter um ano, um 2021 muito bom. E aí, as empresas agro, com dinheiro no caixa, ganhando em dólar, no meio da pandemia ali, com uma taxa de juros baixa, tendo acesso a financiamentos, muitos já são subsidiados, e ainda com taxas muito atrativas, decidiram investir pesadamente, e até mesmo empresas de transporte, transporte rodoviário no Brasil, sem dúvida nenhuma, o maior meio de transporte, de escoamento de qualquer tipo de produção industrial no Brasil, acabou tendo que investir também pesadamente, ou na manutenção das suas frotas, ou na renovação delas. E aí, beneficiou muito essas empresas que eu mencionei, então, Tupi, Mali, Randon, Frasli, todas elas vendem autopeças para esse segmento, uma parte das suas receitas vende esse segmento, e isso puxou as receitas para cima, tá? Além, óbvio, de uma receita dolarizada também, às vezes, no mercado internacional. Quais são as nossas expectativas, tá? Positivas, então a gente acredita, né? A gente está falando aí de um cenário de continuidade de crescimento das commodities para 2022, com o preço das commodities dando uma arrefecida, o que é natural, depois de uma subida alta, mas ainda permanecendo em patamares altos para 2022, e a gente continua enxergando uma continuidade da demanda no cenário internacional pelas commodities brasileiras, tá? Então, a gente tem um cenário positivo, onde a gente tem aumento de preço, né? Preços altos, somado à continuidade de uma demanda forte. Então, isso deve fazer com que 2022 seja um bom ano para o agro, e, consequentemente, um bom ano para as empresas atreladas ao segmento de pesados, tá? O bônus, né? O bônus é a questão da cadeia automotiva de leves. Então, sofreu muito 2020 e 2021, já se fala em uma equalização do supply chain da indústria automobilística para 2022. E aí, o que acontece? Como boa parte da receita dessas empresas que eu mencionei aqui também estão atreladas ao mercado de leves, além dela continuar tendo uma boa receita, né? Aproveitando um bom momento do segmento de pesados, ela também vai ver uma retomada do segmento de leves. Então, a gente continua com perspectivas boas para todas as empresas. Tem desafios? Tem manutenção de uma inflação alta, né? Uma taxa de juros mais alta, uma manutenção no alto custo de frete marítimo, né? De frete internacional, principalmente. E também de fretes de matéria-prima. Então, esses são fatores que a gente também continua enxergando para 2022. Os desafios não desaparecem, né? Mas, se a gente viu que em 2021, que foi um cenário muito mais desafiador, essas empresas conseguiram passar por isso, aumentando, dando receita recorde, dando lucros recordes, né? A gente entende que num cenário mais estável, que é o que a gente espera para 2022, essas empresas fatalmente conseguirão também apresentar bons resultados, tá? Então, essa é a nossa expectativa quando a gente fala aí de Randon, Frasley, Mali, Tupi, enfim, as empresas que estão ligadas a esse setor.